oi pessoal que assiste meu canal tudo bem tudo legal hoje eu vim aqui para fazer para vocês como se fazer vídeo de história ensinando na verdade como se fazer um pop it então já vai deixar um like e se inscreve no canal e ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo e não esqueça de seguir nosso facebook que vai estar aqui na tela então roda a vinheta gente então eu vou ensinar para vocês como se fazer um pop it e eu queria fazer como se eu vou ensinar para vocês um ingrediente que pode ter na sua casa então a gente não é materiais então a gente vai precisar de papelão papelão de caixa mesmo que você tiver papelão eu peguei esse tamanho porque tamanho que eu não queria ninguém eu vou precisar de lápis escrever é é um agude de que qualquer tamanho é tem gente que na verdade de preferência essas menoresinho bem pequenininho a média porque aquelas gandona a média é que ela vai ficar um pouco ruim uma tampinha qualquer coisa para você para o agude ficar aqui ó solta só que não tão grande né lá cola eu tô usando cola branca mas você pode usar a cola quente ou qualquer coisa a tesoura sem ponta sem ponta é para vovô mim e eva as cores que você quiser o eva né é gente ó os médicos porque eu não vou ter então são as sobras de é aqui e você usa o que você tiver não precisa comprar uma folha inteira é bom recicla é e aí eu achei aqui e eu vou usar e esses pequenininhos que eu vou fazer o meu próprio pete pequenininhos então primeiro passo é você fazer lembrei agora você vai com a prancha é esquentar e passar assim que nem a minha mãe tá passando no seu eva é peça ajuda para o adulto porque é é não precisa você não demora pode demorar senão vai derreter é só mesmo para amolecer o eva tá pegando ai acho que tá bom né perceberam que o eva ficou mole você tem que colocar agora você vai colocar a gude aqui embaixo e vai pressionar com isso daqui pode ser uma tampinha né é não precisa esquentar mais um pouco não ficou eu vou fazer mais um pouquinho é acho que ficou ele tava arrancando pressiona mais um pouco pressionando bastante importante você fazer assim aí faz quanto desse faz várias né de várias coisas quanto você quiser eu vou fazer vamos fazer os outros vamos fazer os outros depois a gente volta já que todos feitos então é passa isso aí você passa um pouquinho a prancha só para o eva ficar um pouco mole né esquentar e ficar um pouco mole com cuidado para não se queimar peça ajuda para um adulto e a gente vai fazer o restante várias cores depois a gente volta gente voltamos e eu fiz aqui os poppites né tem mais do que os de ver mas é porque a gente tem um monte vai precisar de quatro só que tem uma a mais então olha que fofa eu deixei aqui para mostrar para vocês que olha que fofa essa máscara de dormir que eu fiz é um tapa olho e se vocês querem aprender como é que se faz deixe bastante 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 gostei bastante lá que eu trago aqui para vocês e eu fiz aqui continuando com o poppite eu fiz aqui tu fez aí o molde você vai ficar mais ou menos assim gente é assim eu vou fazer eu fiz assim que eu vou fazer um exemplo não sei como é que se fala direito mas aí tem que fazer dois desse no caso é dois de papelão você vai fazer é dois e vai colar um em cima do outro sim então mas antes é isso mesmo então a gente vai recortar e a gente volta então voltei e cortei aqui minha mãe me ajudou é claro né como você corta só o meio sim gente você dobra que é mais fácil e se for difícil para você porque papelão eu tô usando papelão mais grossinho eu peguei ajuda de um adulto para cortar com a tesoura com ponta que eu pedi para ajuda com a ajuda da minha mãe e ela me ajudou então então tu fez outro né sim e agora que vai fazer qual o próximo passo agora a gente vai colocar os colar os poppites que foi o que a gente fez com que tu fez com o EVA é gente eu tô fazendo coisa mostra aí o fundinho aí a parte funda outro lado do poppite então vamos lá então gente agora a gente vai colar eu tô achando que isso daqui tá um pouco pequeno pequeno tá certinho e essa agora é um pouco ruim então eu vou você você pode usar cola de quinoa de qualquer marca eu tô usando essa porque aqui eu tenho Então ela passa a cola Sim, eu não vou passar com o dedo Porque vai melar tudo Então quando eu passar Eu volto Gente, ó Não precisa passar com o dedo não Porque eu pensava que estava entupido Mas eu tirei a tampinha Era só balançar um pouco Porque a cola já é usada Então ela estava no fundo Então você passa só na lateral Nas laterais, né Sim, e eu estou sem força Passa na lateral a cola Hum, que negócio difícil É porque acho que já está acabando essa cola Não, é Até que tem um pouco Tem até um bom, mas Está ruim de sair É porque está no fundo E aí agora coloca o pop-it Então Eu vou levantar, né E Tomara que cole Olha Ó Não sei se vai dar tanto certo Mas a gente vai Cortar as bordas, né Porque está um pouco Está passando É Acerta com a tesoura Cola primeiro Depois acerta, né É A parte que fica passando Cola o outro lado agora Gente, está um pouco saindo Não sei porquê, mas Mas vai dar certo É porque está grande a borda aí Pega a outra parte Então a gente colocou o pop-it nos dois lados, né Num lado do papelão e no outro lado Mostra o outro Aí agora a gente vai juntar Gente, esse daqui não está ficando Mas é porque tem que colocar cola e juntar Ele fica É porque ficou alto É Então vai colocar um em cima do outro Mostra para as pessoas Como é Para o pessoal Como é Gente, agora a gente vai juntar assim Isso, agora tem que colocar cola aí no meio Tu me colocou na parte azul E gente, se vocês fizerem o... Acho que aquela cola Acho que aquela cola transparente Ela é melhor para grudar Aquela cola de sopor É Cola quente Acho que ela vai ser melhor para segurar, viu É Também acho Então bora lá Coloca cola Nessa parte azul Gente, eu estou fazendo de duas coisas Porque se o EVA for... O EVA é um pouco mole Porque a gente também esquentou na prancha, né Então Vai ficar um pouco ruim de apertar Gente, ó Minha mãe passou cola para mim Enquanto eu estava fazendo esse molde Para a gente colar em cima Mas primeiro a gente vai... Coloca... Grudar aí, né Uhum Uma parte na outra Sim Gente, vai ser um pouco ruim Porque... Vamos esperar secar um pouquinho, né O coisa é redondo Então você pega assim, ó Como é que você tem que virar o pó O que você tem que virar o pó E você aperta bastante As laterais É Eu fiz com esse e deu super certo Colou porque... Colou o chão? E chama chão de cola É porque, gente Essa cola é líquida Então é por isso É líquida aí, né Forçar aquela cola quente Seria mais rápido Mais fácil Mais eficiente Se você tiver Use ela Recomendo Use ela Então, gente Agora A gente vai fazer A gente vai recortar Tu fez outro molde Do tamanho desse Para colar nas laterais Não é isso? Sim A gente recorta o meio E cola nas laterais Sim Então, vamos recortar Então, gente Eu vou fazer Uma coisa aqui, ó Não está dando certo Mas... Mas... Ó, fica olhando Estou vendo nada Estou vendo nada aí Dá pau Ah, tem que dar pau Então vai de novo Então não explica Para a produção A produção tem que saber Como é essa coisa Está bem Já está cortado Cortei Cortei Agora vamos passar cola Para colar ali, né É E... Gente Esse daqui ficou um pouco maior Mas... Tudo bem, né Ela não mediu direito Mas aí você mediu direitinho Que dá É porque eu mediu isso aqui É o primeiro que ela está fazendo Assim mesmo Ela fez um de... Mas não foi com EVA Foi... Eu fiz com... Que normalmente as pessoas estão fazendo Muitas vezes fez também Com pãozinho bipolar Aí faz tipo esqueleto Aí faz tipo esqueleto né É... Não é tipo esqueleto É assim... Mas fita e papel É pinta... É... Pinta no papel Aí passa a fita É, mas eu gostei mais disso É... Aquele foi mais... Aquele eu fui tentar Mas assim mesmo Olha só gente Você vai fazendo Fazendo Você pega a prática, né Sim Então eu vou colar Aí ó Vai passar cola Neste E neste E colar dos dois lados E depois que passar a cola A gente... Voltar Voltar Pessoal Olha só Agora A cola ainda tá Aperta É que tá molendo Tá Mas dá pra apertar Minha mão suja de cola Vai eu seguro Eu ajudo Ó Ó gente Funciona mesmo Só faz aquele barulhinho Original Do pop Original Mas Faz um barulhinho Descendo Só que baixo né Não é muito alto O barulhinho O barulhinho original Né Lógico Que é melhor O pop Original Não tem comparação Se você quiser Você pode É legal É Pode fazer maior Gente Quadrado Usem a criatividade De vocês Ó redondo Qualquer jeito Né É É Assim Se vocês quiserem Botar um Uma fitinha Pra cobrir Aqui Eu ia colocar Mas Vai combinar Com Coisa Então Ai Ai Esse que ficou Tão fofinho Gente Então E Gente Se vocês Querem Que eu Faça mais Vídeos Tipo De Fijetistóis Deixe Bastante 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 Gostei Que eu trago Como se Fazer Vários Fijetistóis Que eu tenho Muitas Muitas Ideias Quem quiser Doar Pra gente Né Que aqui Em Serrolandia Acho difícil A gente Encontrar A gente Vai fazer Um vídeo Se você Quiser Que a gente Faça Um vídeo Deixa Bastante Joinha Aí Que a gente Vai fazer Um vídeo Procurando Fijetistóis Em Serrolandia Acho que Vai ser Um pouco Divície Mas No vídeo A gente Pode Comprar Coisas Para Fazer Então Pessoal Foi esse Espero Que vocês Tenham gostado Se você Gostou Dá joinha Por favor Ativa o sininho Das notificações E Se você É Bem Vindo Se você É novo No canal Seja Bem Vindo Um Beijo E até o Próximo Vídeo Tchau Tchau